Música Fala bandas gamers do youtube e hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para um vídeo, para um vídeo de mostrando a minha tesoura que eu uso para gravar Porque a pergunta que eu mais estou recebendo frequentemente é Tambor, qual tesoura você está usando? Tambor, qual tesoura você está usando para gravar? Então é isso pessoal, vou estar mostrando aqui por imagens para vocês, na verdade por vídeo Porém com uma musiquinha de fundo, o download vai estar na descrição Eu peço para vocês deixarem aquele like que é muito importante, é sério Esmaga esse like porque muita gente me pede essa textura Então a única coisa que eu peço em troca é o like, ok? Então é isso, bora! Música 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 Espero que vocês tenham gostado da textura Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like que é muito importante para o canal Tá longe dela, na descrição E eu fui, tchau! Música